O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado, meu ser amado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora tudo o que a astrologia tem para falar através do seu horóscopo. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores, Regina Jordi, Master BR Pro YouTube, Josefa Camilo, Madamina, Claudemir Babos dos Santos, Rita Andrade para vocês, meus sinceros beijos e abraços, meu ser de luz, bora para a leitura. Horóscopo, peixes, logo cedo achando, recuperaram dinheiro emprestado ou encontraram o objetivo que tinham perdido. Horóscopo, depois a lua brilha em peixes e traz mais disposição para colocar assuntos pessoais em ordem, apoie-se nas qualidades do seu signo para se destacar e atingir seus objetivos. Você vai se entender bem com os amigos e deve se mostrar disposto a apoiar seus empreendimentos, mesmo que puderem contribuir apenas com ideias e palpites. O trígono entre Mercúrio e Plutão favorece a cooperação com as pessoas próximas, especialmente se vocês também dividem as mesmas ideias e valores, romance, só tem a ganhar. Se você e o mozão valorizam os pontos, tem tudo para dar certo, quem está na pista, um lance passageiro pode ser divertido. Seja confiança, aproxime-se e quem deseja, se estiver em busca de um amor, será retribuído. Se você está solteiro, afinidade amorosa hoje com Capricórnio, Escorpião, Libra e ele virgem. Virgem para você de peixe, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal, não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que todos os seus sonhos se realizem, gratidão sempre. Seu mantra, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, gratidão sempre. A chave para o sucesso está dentro de você, invista no seu autoconhecimento, faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor, isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima, entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos, ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. R$ 24,90 boleto ou cartão. R$ 24,90 boleto ou cartão. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho